Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, chegando infelizmente com mais um vídeo de nota de falecimento. Vocalista da banda Garotos de Ouro morre em acidente com um ônibus em Santa Catarina. Ailton Machado, de 62 anos de idade, vocalista da banda Garotos de Ouro, uma tradicional banda do sul do país, faleceu em um acidente com um ônibus do grupo durante a madrugada desta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada por um integrante da equipe da banda, Marcelo Suter, além de Ayrton e a companheira do cantor, Renata da Rosa, de 32 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Regional de São José, na mesma região. Ela estava dormindo no quarto do ônibus quando o acidente aconteceu, segundo o sócio da banda, Janine Alves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o músico estava dirigindo o veículo que saiu da pista, colidiu com um barranco de pedras, em uma curva do quilômetro 44,2, por volta da 1 hora e 40 minutos. O trânsito na região chegou a ficar com pistas interrompidas, por conta da colisão, mas foi liberado por volta das 9 horas da manhã. O ônibus da banda, com placas de Criciúma, do sul catarinense, seguia para o litoral catarinense. PF confirmou que Ayrton tinha habilitação para dirigir o veículo. Ayrton fez seu último show em uma casa de eventos na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. Na noite do sábado, dia 11, ele voltava para casa quando ocorreu o acidente. Além de vocalista, ele era um dos fundadores da banda. Pelas redes sociais, a banda Garotos de Ouro lamentou o falecimento de Ayrton e classificou o músico como uma das mais influentes da música gaúcha. O velório e a cremação do corpo serão realizados em Isara, no sul catarinense. Ainda não há previsão de quando vai ocorrer a cerimônia. Nota da banda Garotos de Ouro Calou a gaita mais fã da gueira nos bailes do sul do Brasil. Nos deixa uma das maiores influências da nossa música gaúcha. O coração dos Garotos de Ouro chora uma dor irreparável. A família Garotos de Ouro comunica com Pesar o falecimento do fundador Ayrton Machado, neste dia 13 de setembro de 2021. O cantor da banda Garotos de Ouro faleceu aos 62 anos de idade, madrugada desta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Os mais sinceros votos de Pesar a todos os familiares, amigos e fãs. O Plano Garotos de Ouro